Na dor da peleja a luz, no riso tem lágrima, no adeus da saudade a voz que promete que em breve vai regressar. Na fé que eu já sei de cor, tem dor que eu não sei rezar, verbo que adjetiva, sujeito imperfeito a amar. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar, pavesso que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus em Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. No chão do sertão tem mar, a espera de renascer, no olhar sertanejo a sede de chuva. Na fé que eu já sei de cor, na dor que não tem razão, tem vértice no horizonte, perfeita contradição. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar, pavesso que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus em Deus, nem todo adeus em Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta. Nem tudo que sou é meu. Nem tudo que sou é meu. Nem tudo que sou é meu. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. É sempre um prazer, uma oportunidade, muito feliz poder estabelecer essa comunhão com você, partilhar a nossa vida. A gente cresce tanto quando a gente tem a oportunidade de encontrar alguém que fale o assunto que a gente precisa falar. É um processo terapêutico em nós. A amizade é naturalmente terapêutica. Porque é quando a gente tem essa feliz oportunidade de partilhar aquilo que muitas vezes nos pesa, de dividir com o outro aquilo que nos assusta. Colocar pelo recurso da palavra, por mais limitado que seja, a palavra é sempre limitada. Ela nunca consegue alcançar o cerne, o coração da nossa verdade. Mas por meio dela a gente pelo menos tenta se aproximar. Eu, quando digo alguma coisa sobre o meu sentimento, é uma experiência de limite. Porque do meu pensamento, da realidade para o meu pensamento já existe uma perda. O que eu sinto, quando eu penso o que eu sinto, já existe uma perda. E quando eu tento falar aquilo que eu pensei, é ainda uma perda maior. Na verdade é sempre um prejuízo tentar dizer ao outro o que nos passa. É por isso que as pessoas que se amam, elas se entendem muito melhor. Porque só o amor é capaz de nos dispensar da formalidade da palavra. Basta a gente olhar. Eu sempre gosto de dizer isso. É impossível mentir para a mãe se ela estiver olhando para a gente. Geralmente, quando a gente precisa mentir para a mãe, a gente fala amarrando um sapato, mexendo nas coisas. Porque não pode cruzar o olhar. Porque se a gente cruza o olhar, se estabelece a comunicação mais perfeita que o ser humano pode ter, pode viver. E proporcionar ao outro o olhar. A gente desfruta dessa satisfação. Por isso que é tão bom quando você está diante de um amigo que você ama. Não precisa dizer muito. Ou então, o pouco que você diz, já é o suficiente para que ele entre em comunhão com aquilo que está se passando com você. Era o que Jesus fazia. Jesus era naturalmente terapêutico. Ele conseguia arrancar a vida do outro para uma partilha que nem sempre passava pela palavra. É fantástico o encontro dele com a samaritana. Jesus não precisou perguntar muita coisa. Bastou estabelecer ali com ela uma conversa acerca de um poço, da sede que sentia naquela hora. Para que o conteúdo daquela vida que precisava ser partilhada para ser superada, que é assim mesmo. Às vezes a gente só pode superar uma fase da vida depois que a gente teve condições de partilhá-la com alguém. Depois da partilha é como se alguma coisa pudesse fazer avançar na direção de uma melhora, de uma superação. Na psicologia mesmo nós aprendemos que toda vez que nós temos coragem de falar sobre uma determinada realidade, que até então era só guardada por nós, que pertencia àqueles segredos que nós jamais tivemos coragem de contar a alguém, de alguma maneira a gente começou a superar. O silêncio nos amordaça, ele pode muitas vezes piorar uma realidade. Quando eu partilho, eu tenho condições de dar passo na direção de uma superação. É por isso que a conversa é sempre terapêutica. E esse programa, ele é naturalmente terapêutico porque ele é uma conversa. Ainda que você não esteja aí respondendo, é como se eu pudesse lhe ouvir. É como se eu pudesse saber o que você complementaria nessa frase. Ou então se eu estivesse apenas lhe vendo concordando, baixando, né? Esse movimento de cabeça, que também é comunicação. Tentas coisas que nós falamos aqui no programa Direção Espiritual, são realidades que você está vivendo. São situações que fazem parte do seu dia a dia. Porque a dor é a mesma, minha gente. É a mesmíssima. Dói no rico, dói no pobre, dói no preso, dói no livre, dói no amado, dói no odiado. As realidades humanas são sempre as mesmas. Nós carecemos das mesmas coisas. Nós carecemos das mesmas realidades, dos mesmos aconchegos. Então é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de parar um momento do nosso dia e conversar com alguém que nos entenda. É o que aqui a gente acredita. O programa Direção Espiritual é uma oportunidade que a gente tem de falar, de estabelecer com o outro um momento de comunhão, uma conversa. para poder retirar um pouco dos fardos que às vezes nós levamos sobre nós. Jesus tinha uma facilidade muito grande de arrancar o fardo do outro. Como dizia, com a samaritana, através de uma conversa, ele vai conduzindo a samaritana por um processo, por um caminho, por uma estrada, que vai libertando aquela mulher de tudo o que até então causava agonia, dor, sofrimento, culpa. Naquele gesto de pedir água àquela mulher, Jesus começa a oferecer a ela um alimento infinitamente superior à água, ao pão, que era justamente o alimento da alma. E ele foi provocando naquela mulher a catarze. Sabe o que significa catarze? Purificação. É quando a gente vai jogando para fora os nossos excessos. Se você quiser fazer, por exemplo, uma desintoxicação do seu fígado, é passar, sei lá, os nutricionistas sabem melhor do que nós. Mas os médicos sempre dizem que a gente deveria ter pelo menos um dia na semana para a gente desintoxicar o fígado. Passar uma manhã sem comer, por exemplo, o jejum. O jejum, ele é tão benéfico à vida humana. Isso é catarze, isso é purificação. Você toma um chazinho, vai fazer bem para o fígado. Aí você vai proporcionando ao seu fígado essa catarze. Nós precisamos fazer essa catarze aqui também, na nossa cabeça. É aqui no nosso cérebro que a gente processa todo o passado que não deu certo. Igual a Samaritana. A Samaritana chegou diante de Jesus e ela também estava com sede. Porque senão ela não iria buscar água. Ela não tinha reservas na casa dela. Ela precisou sair na direção do poço de Jacó, que já alimentava os seus ancestrais. Mas aquele poço, ele tinha um motivo religioso também para eles, para os samaritanos. Fazia parte de uma herança. Os samaritanos tinham tão pouco na vida, né? Então eles valorizavam um tanto, por quê? Naquele poço, os seus ancestrais haviam saciado as suas sedes. Então ela estava indo lá com sua vasilha buscar água. Era meio-dia, um dia muito quente. E ela se deparou com Jesus. Foi então que ele começou a pedir a ela água. Mas o que na verdade Jesus queria, era só em começar uma conversa. O Cedro de Budita com sede também. O inusitado aconteceu. Ele conversou com uma mulher que estava também sedenta, de água física, mas sobretudo de vida. Ela estava sedenta de vida. Já estava no sexto casamento, uma vida toda errada. E Jesus percebendo isso, começou a conversar com ela, começou a valorizá-la. É tão bom isso, não é? Quando você começa a conversar com alguém, que mesmo sabendo que você tem defeitos, começa a falar das suas qualidades. Você já experimentou o poder terapêutico de uma palavra motivacional? De alguém que por um instante lhe faz esquecer tudo o que foi fracasso na sua vida e começa a lhe conduzir através da palavra, do argumento. Que isso? Que bobagem! Você tem tantos valores e começa a abrir estradas diante dos seus olhos que até então sozinho você não via, porque você só tinha condições de enxergar os seus erros. Você só tinha capacidade de perceber a vida que não tinha dado certo. Você estava impossibilitado de enxergar futuro, só via passado. E de repente aquele amigo, aquela palavra que foi te motivando, que foi semeando os sonhos dentro de você, é igual quando alguém percebe que nós temos talento para alguma coisa e a gente tinha medo de dizer que tinha vontade de desenvolver aquele talento. Você escuta aquele elogio e aquilo te enche de esperança. É verdade. Eu vou me ocupar disso. Vou dedicar-me para que esse talento venha à tona. a gente sabe muito bem o que Jesus provocou na Samaritana, porque de alguma forma em algum momento da nossa vida, alguém fez isso conosco. Alguém fez essa voz divina na nossa história, nos motivando a ir além, ir adiante. Eu me lembro na minha vida, eu tive uma pessoa que foi absolutamente importante na minha construção humana. ela estava lavando roupa, eu tinha o hábito de ficar muito perto dela, que eu gostava demais dela, a tia Ló, uma vizinha da minha mãe. Passava, às vezes, boa parte do meu dia lá. Gostava muito da família, uma família muito animada, muito festeira. E num belo dia, a tia Ló, Vilua, falou para mim assim, Fábio, por que você não vai para o seminário? Você já manifestou desejo de ser padre, por que você não vai? Ah, a minha vida mudou, eu não trabalhava com o carnaval naquela época, já estou trabalhando, não penso que seja para mim agora ser padre, não, já foi em outro tempo. Fábio, acho que você está perdendo tempo. Isso é lá lavando roupa. Se você vai para o seminário, veja bem, você gosta de ler, você gosta de escrever, você já tem, já apresenta alguns dons que são tão importantes na vida de um sacerdote. Você já imaginou que bom sacerdote você poderia ser se colocasse para Deus toda essa arte que você tem dentro de você? E eu me lembro que me dá retruque, ah, mas eu já estou colocando essa arte no carnaval, em pouco tempo eu vou para o Rio de Janeiro, vou trabalhar nas escolas de samba de lá. Aí ela olhou para mim, parou a lavação de roupa e falou, e você acha que uma escola de samba pode lhe dar tudo aquilo que o seminário pode? Seminário, você vai se tornar gente. Você vai, você, ainda que fosse, ainda que você estude um tempo depois e descubra que não é, mas eu acho que você deveria experimentar. eu saí daquilo, dali, daquele lugar, com aquilo na minha cabeça, aquela palavra foi caindo dentro do meu coração, eu fui começando a imaginar que aquele conselho dela poderia sim ter uma conexão com a minha verdade pessoal. Estava no caminho errado? Sim. Eu estava me gastando, eu gosto de usar esse tema, onde é que a gente se gasta? Eu estava gastando o meu tempo, a minha energia, num lugar onde eu poderia ser substituído perfeitamente por uma outra pessoa, que faria exatamente a mesma coisa que eu fazia. Mas será que existia para mim um lugar onde eu iria exercer o meu protagonismo de uma maneira tão intensa que eu sei que todo mundo é substituível, mas eu tenho consciência que o papel que eu exerço hoje como padre, fazendo o que eu faço, eu só posso ser eu porque eu depositei uma confiança naquele dia, muitos anos atrás, numa mulher que abriu os meus olhos para o ser humano que eu poderia ser e que eu poderia ter morrido sem saber que poderia ser. Jesus estava fazendo isso com a Samaritana. O mesmo que a Tia Ló fez comigo na minha vida, abriu o meu coração para que eu pudesse perceber que eu ainda não havia provado a água que realmente me transformaria, que mataria a minha sede, essa água que eu continuo bebendo hoje, minha gente. Essa água que eu continuo bebendo hoje. Jesus abre estradas no coração de quem permite. Eu não sei o que você já sabe sobre você, quais são os caminhos que você já investigou das suas possibilidades, da sua personalidade, do seu jeito de ser, ainda que você já tenha noventa anos, nunca é tarde para você perceber quais são as estradas que você ainda precisa trilhar. E se você está cansado, ah, eu estou sem condições, padre, de hoje abrir uma picada nova no matagal da minha vida. Acredite na palavra de Jesus que lhe diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler de novo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos. Sim. A Samaritana estava carregada pelos fardos do passado. Eu também. Lá no meu passado, eu também tinha medo dos fardos que eu levava. Tinha uma história difícil, sim, uma história familiar pesada. Tia Ló conhecia de perto. Tia Ló conhecia de perto os medos que eu trazia, as inseguranças que me foram colocadas pela estrutura familiar que eu tinha. Eu também estava cheio de fardos. Mas naquele momento ela encarnou essa palavra de Jesus, mesmo sem citar esse evangelho. por que você não vai para o seminário e permita por que você não vai e permita que Deus arranque os fardos que até então estão lhe impedindo de saber quem você é? Foi o que Jesus fez. O que Jesus fez com a Samaritana foi retirar dela os fardos que a impediam de saber quem ela era e o que ela podia. Ela estava na dinâmica dessa música. Nem toda reza santa Nem todo escuro é breu Nem toda beleza encanta Nem tudo que tenho é meu É isso mesmo. Às vezes a gente assume coisas na nossa vida que não são nossas. Eu estava sim naquele momento assumindo para mim uma vida que não era minha mas que eu corri o risco de passar ali e desperdiçar a oportunidade de ser quem eu era naquele momento num ofício que não era para mim. Um fardo que quando eu me aproximei de Jesus eu descobri o significado disso porque quando nós estamos verdadeiramente diante de Jesus ele realiza em nós um despojamento. Primeiro ele faz a gente jogar tudo no chão igual ele fez com o jovem rico. Tem que estar de mãos vazias para estar diante de Jesus. Esqueça tudo que você tem. Esqueça. Isso não servirá de nada no primeiro encontro. Só se encontra verdadeiramente com Jesus é que ele está despojado de tudo que pensa ter alcançado até o dia de hoje. Vinde a mim todos vós que está descansados carregados de fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Isto é assuma aquilo que é meu e você vai perceber que muito disso é seu também. Jesus é o libertador Jesus é a verdade Jesus é a vida esse é o jugo ser verdadeiro carregar a vida ostentar a vida defender a vida é um jugo nos dias de hoje neste mundo que está cada vez mais avesso e indisposto a vida. O jugo de Jesus é este é você ser verdadeiro é você ser honesto é você não abrir mão de tudo aquilo que promove a vida nos dias de hoje mas tem uma coisa quando nós assumimos esse jugo ele mesmo nos liberta é o jugo que nos liberta quando eu sou capaz de fazer uma parceria com a vida uma parceria com a verdade uma parceria com a justiça todo esse jugo que é do Cristo começa a me aliviar porque ele vai me despindo de tudo aquilo que até então me impedia de ter condições de viver o jugo que é do Cristo eu estava vivendo os meus jugos os meus fardos os meus pesos e os meus pesos não me aliviam mas os pesos de Jesus os fardos de Jesus esses sim são capazes de nos aliviar porque não são obrigações são direitos que nós assumimos ao fazer a experiência do Cristo eu recebo na minha alma ele passa a ser o hóspede da minha alma e ele começa a me ajudar a trabalhar comigo para fazer esse artesanato diário do meu caráter da minha personalidade percebendo o que que em mim ainda não é semelhante a ele fazendo comigo aquilo que talvez nenhum ser humano foi capaz de fazer ou então fazendo comigo aquilo que exatamente a tia Ló fez naquele dia naquela tarde enquanto ela lavava roupa e ela me convenceu a deixar a vida que eu estava vivendo para ir buscar uma outra vida que abriria portas fantásticas para mim minha gente que até hoje ainda não pararam de ser abertas elas não deixaram de ser abertas até hoje como padre diariamente eu vejo portas escancaradas para mim para minha realização humana para a pregação deste evangelho para poder falar dos valores que me construíram que me constroem diariamente que transformaram a vida da samaritana que transformam diariamente a minha vida e que podem transformar também a sua tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus porque sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vós pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve essa promessa de Jesus para mim para você essa promessa de Jesus que já mudou a vida de tantas pessoas continua sendo absolutamente atual quem faz uma experiência verdadeira de Jesus quem conhece de fato o coração de Jesus começa a ter contato com todas as realidades que lhe impedem de ser quem você é quem de fato faz uma experiência do coração de Jesus vai aprender a lidar com seus egoísmos com suas mazelas com seus defeitos porque num coração que está consagrado ao coração de Jesus a matéria prima da nossa conversão são as nossas misérias essa é a matéria prima que agrada o coração de Jesus porque a partir dessa sede dessa necessidade que essa matéria prima representa em nós que Jesus nos oferece a água da mesma maneira como ele ofereceu a samaritana é uma água espiritual não é a água física que mata a nossa sede mas é uma água que tem o poder de colocar a nossa vida numa nova dinâmica numa dinâmica absolutamente transformadora e feliz daquele que acredita que esse evangelho que já aconteceu na vida de tantas pessoas possa acontecer na sua vida também nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já no programa Direção Espiritual Estamos de volta com o programa Direção Espiritual muito obrigado a você que está conosco ligado conosco que nos divulga que manda o seu pedido de aconselhamento que escreve seu e-mail sua carta muito obrigado é sempre um prazer fazer deste programa uma oportunidade de encontrar tantas pessoas que já se tornaram amigos da Canção Nova amigos do programa Direção Espiritual quer peregrinar conosco? você sabe que aqui na Canção Nova em parceria com a obra de Maria nós temos peregrinações pelo mundo afora vamos para a Terra Santa alguns santuários importantes na Itália e também santuários marianos que é um destino muito querido e é justamente este destino que eu quero oferecer a você para fazer na minha companhia sob a minha direção espiritual no mês de setembro será a viagem acontecerá do dia 13 até o dia 25 de setembro passaremos por lugares muito especiais como Fátima onde nós teremos a oportunidade de visitar a casa dos três pastorinhos tomar o contato com toda a beleza da manifestação divina através de Nossa Senhora naquele lugar fazendo sempre que podemos uma reverência ao significado desses lugares para a vida cristã a peregrinação o grande objetivo de peregrinar você que já peregrinou comigo além da agradável convivência que a gente tem oportunidade de viver durante esses 13 dias é justamente o amadurecimento na fé com as nossas missas diárias com as reflexões que nós podemos fazer nos lugares santos e as bonitas amizades que a gente pode fazer durante a peregrinação às vezes eu costumo dizer que às vezes Deus nos leva a lugares tão distantes para fazer amigos que serão determinantes no nosso processo de conversão que nada pode ser mais precioso minha gente do que a gente fazer amigos que nos tornem amigos de Jesus nós passaremos por Lisboa iremos também em Ávila Ávila uma cidade na Espanha que tem uma importância muito grande para a vida da igreja porque lá nós temos dois personagens maravilhosos é uma cidade medieval na verdade nós teremos a oportunidade de andar por uma cidade do tempo medieval lá é a terra de Santa Teresa d'Ávila e também teremos oportunidade de ter um contato com a história de São João da Cruz que também é filho dessa terra passando por Ávila seguiremos para Zaragoza que é um lugar na Espanha onde nós também temos um belíssimo santuário de devoção mariana conheceremos essa bonita cidade e de lá iremos para Lourdes essa viagem é maravilhosa nós passaremos pelos Pirineus passaremos pelo lado espanhol os Pirineus para quem não sabe essas montanhas altíssimas onde temos aquelas estações de esquís muito famosas a viagem é belíssima quem fez o ano passado comigo sabe do que eu estou dizendo são lugares paradisíacos e depois entraremos nos Pirineus franceses até chegar na bonita cidade de Lourdes onde nós passaremos dois dias muito especiais vivendo todas as atividades a procissão luminosa que acontece lá à noite fazendo a visita na gruta passando por aquela experiência do banho que quem fez quem já fez essa experiência ela é fantástica é realmente um acontecimento que marca profundamente o coração de quem passa porque a gruta onde Nossa Senhora manifestou-se onde aquela rocha vertendo água até os dias de hoje você tem a oportunidade de tocar nesta água enfim Lourdes é um dos lugares para mim um dos mais especiais quando o assunto é devoção mariana de Lourdes nós passaremos iremos a Tours de Tours iremos seguir para a cidade de Lisier cidade terra de Santa Teresinha onde nós teremos um contato com a história de Santa Teresinha conheceremos a casa onde ela nasceu onde viveu onde morreu um pouco da história da sua família e estar naquele lugar que é sem dúvida maravilhoso a região de Lisier é uma região privilegiada depois de Lisier nós vamos a Paris essa cidade bonita que você talvez já possa ter conhecido quem não conhece vai conhecer conheceremos o Santuário da Medalha Milagrosa que tem uma devoção muito difundida também no Brasil e depois dois dias de turismo em Paris se não treze dias viajando uma oportunidade que você vai ter de dar uma pausa quem sabe nós estamos anunciando com muita antecedência para você ter condições de se programar de pedir férias você que está precisando dar uma renovada na sua vida espiritual a peregrinação é uma oportunidade muito mas muito especial de nós fazermos essa renovação se você quiser convide alguém para visitar para viajar com você para dividir o quarto com você que aí você já vai com alguém sabendo com quem você estará se não você também tem a oportunidade de pedir para ficar num quarto individual parece que há uma diferença de valor para que isso possa acontecer enfim ligue para a obra de Maria para a canção nova você vai ter a oportunidade de saber quais são as condições para essa viagem e você saiba que viajando com a canção nova com a obra de Maria você também estará ajudando a manter esse sistema no ar a canção nova além de todos os trabalhos que ela realiza do Dalvi departamento de audiovisual os discos os DVDs as palestras tudo aquilo que a gente vende aqui aqui de maneira especial hoje o meu CD Deus no esconderijo do verso que é que tem essa música que a gente cantou no início do programa também o livro o discípulo da madrugada são programas que se produtos que se você liga aqui e adquire você está ajudando a canção nova a permanecer a continuar fazendo a evangelização 24 horas por dia e a viagem será sem dúvida uma oportunidade muito feliz de nós criarmos também uma proximidade eu queria aproveitar aqui a oportunidade de dizer que o meu livro Mulheres de Aço e de Flores que também pode ser comprado aqui pela Canção Nova ganhou uma nova versão uma nova edição mais bonita está aqui Mulheres de Aço e de Flores essa fotografia da capa é um quadro que meu querido amigo Diego Mendonça lá de Mariana Mariana não desculpe São João do Rei é um artista mineiro que tem trabalhos belíssimos ele pintou esses quadros especialmente para fazer a capa dos meus livros mas está daqui a pouco vamos sair também com a nova edição do livro Mulheres de Cheias de Graça aqui a minha agenda no dia 18 de julho eu estarei aqui na Canção Nova no acampamento PHN eu não sei se vai ser no dia 18 ou 19 eu não sei se é sábado ou no domingo nós estamos definindo de qualquer maneira programes para estar conosco no acampamento PHN dia 7 de agosto eu estarei na cidade de Surubim Pernambuco dia 8 de agosto em Feira Grande Alagoas dia 9 de agosto Maceió dia 15 de agosto São Caetano do Sul dia 21 de agosto Parnaíba Piauí 22 de agosto Teresina também no Piauí e 23 de agosto Picos no Piauí você que é da região se quiser organizar-se para estar conosco será sempre uma alegria receber as caravanas nessas noites de evangelização que nós fazemos através da música minha gente há um tempo atrás eu recebi um livro que me fez muito bem A Arte de Ser Leve que é da minha querida jornalista amiga Leila Ferreira ela é de Belo Horizonte eu tive oportunidade pode mostrar aqui tem como mostrar A Arte de Ser Leve eu aqui não quero só fazer propaganda do livro não mesmo porque se você quiser você encontra esse livro em todas as livrarias do Brasil eu quero fazer propaganda é da proposta que a Leila fez de trabalhar a leveza nos dias de hoje ela escreve assim gentileza bom humor desaceleração felicidade são alguns dos temas discutidos de forma inteligente e divertida por Leila Ferreira exime a contadora de histórias a Leila reflete a partir de inúmeros depoimentos sobre a possibilidade de se viver de forma menos complicada ao fazer o leitor dar boas risadas a arte de ser leve aponta para o perigo de emagrecermos o corpo mas ficarmos com a obesidade mórbida de espírito que tal experimentar a dieta da alma você já parou para pensar na dieta da alma você já criste boa noite você faz dieta para a alma achei essa proposta do livro fantástica porque ela fala justamente disso que as vezes nós temos uma preocupação de fazer dietas para a gente emagrecer o corpo mas a gente se esquece que nós também precisamos fazer as dietas da alma que é quando você começa a identificar em você elementos que te pesam do seu jeito de ser do seu temperamento elementos que vão dificultando o seu relacionamento com os outros a gente vai se acostumando com esses fardos com esses pelos o evangelho de hoje que a gente escolheu para essa leitura para a leitura do programa de hoje a gente fala justamente dessa necessidade que a gente tem de colocar diante de Deus todas as realidades que nos pesam porque é ruim ser pesado não é nada agradável a gente ser pesado se a gente está acima do peso a gente tem dificuldade de andar com mais destreza a gente tem dificuldade de subir uma escada tudo é mais cansativo quando nós estamos com alguns quilos a mais do que o nosso biotipo pede então a pessoa tem um metro e setenta se ela vai entrar lá numa pesquisa de quantos quilos ela deveria ter ali você sabe quantos quilos a mais você está tendo e certamente o peso a mais vai dificultar a articulação dos nossos joelhos os nossos pés um corpo que tem um metro e setenta não está programado para receber tanto peso então a dieta do corpo a gente sabe o que significa que é criar um pouco de vergonha na cara a gente começar a comer os alimentos mais saudáveis a gente ter uma atividade física mas como é que a gente faz para a gente poder se livrar dos pesos do nosso temperamento que nos dificultam subir outras escadas se o meu corpo pesado me dificulta chegar ao alto de um lugar que eu não consigo chegar porque eu me canso muitas vezes os pesos da alma também me dificultam chegar no outro por exemplo a conviver de maneira saudável a estabelecer com o outro uma relação amistosa leve então a proposta da Leila é justamente refletir essa arte de ser leve a gente resgatar valores por exemplo como a gentileza quando a gente assume a gentileza como uma proposta de vida nós estamos mergulhando no coração do evangelho que é o território da gentileza da fraternidade do respeito ao outro enfim tantas coisas que a gente vai assumindo e que vão dificultando essa leveza interior sugiro se você tiver a oportunidade de ler esse livro ou você que já está consciente da necessidade de de viver né de ficar um pouco melhor de livrar-se um pouco desses fardos aproveite para acelerar dentro de você esse processo a Flávia Pereira da Silva de Cruzeiro faz uma pergunta muito simples ela pergunta padre eu posso batizar o meu filho na igreja católica sendo que eu já o consagrei na igreja evangélica pode minha filha se você está consciente do valor do batizado de tudo aquilo que significa batizar um filho dentro da igreja católica a consagração que você tem que possa ter feito lá na igreja evangélica se ela não teve um valor sacramental não impede você de fazer o batismo na igreja católica não sei em que condições você consagrou esse filho né porque que ele foi consagrado lá se foi de repente num período em que você estava vivendo uma dúvida de fé estava frequentando uma outra igreja o fato é que o batismo ele deverá ser consciente ele não pode ser apenas uma manifestação pública de alguma coisa que não está acontecendo no coração de vocês o batismo é o primeiro dos sacramentos é a semente que nós jogamos no coração dos nossos filhos e que depois a gente vai ajudar a cultivar para isso a gente escolhe padrinhos os padrinhos são aqueles que vão nos ajudar na construção da fé daquele que está sendo batizado até na escolha dos padrinhos a gente precisa ter muita consciência não pode escolher qualquer pessoa ah mas ele é muito meu amigo sim mas ele tem uma vida cristã ele vai lhe ajudar a educar esse filho na fé cristã não basta ser seu amigo é preciso que ele tenha um comprometimento um comprometimento religioso eu digo claro que seja uma pessoa de caráter que seja uma pessoa de boa índole que depois vai lhe ajudar a fazer com que esse filho possa desenvolver as características do Cristo que já lhe foram dadas em semente pelo batismo quando nós batizamos uma criança nós mergulhamos essa criança na vida de Cristo mas isso não é uma mágica é uma tarefa pela vida fora eu sou um batizando eu padre Fábio de Mello eu estou na condição de batizando porque o batismo ainda não atingiu todas as suas possibilidades em mim porque porque eu ainda não sou parecido com Jesus como eu posso e quero ser eu ainda tenho muito de Adão dentro de mim dos meus limites como a gente falava aqui dos nossos pesos dos nossos fardos dos nossos egoísmos das nossas injustiças o batismo a água do batismo precisa ainda lavar essas impurezas que estão dentro de mim é por isso que a conversão é um processo que nunca termina porque a conversão não é outra coisa senão o movimento do Espírito Santo na igreja que somos nós a nos conduzir cada vez mais a essa semelhança com Jesus então nós estamos vivendo um processo um itinerário um trajeto da mesma maneira como o povo de Israel fez da escravidão do Egito para a terra prometida eu também estou a caminho eu estou saindo da condição de Adão caminhando na direção do Cristo então se você resolver batizar o seu filho na igreja católica nessa igreja cristã você terá de ter o compromisso de que essa criança esteja sim de fato com a possibilidade auxiliada por vocês até ela ter condições de escolher por ela mesma por isso que ela vai ter de ser crismada que é o momento em que ela vai confirmar que ela quer continuar dentro da igreja de Cristo que até para isso a igreja nos dá liberdade a crisma é a oportunidade é a vida já matura já madura a pessoa já com uma certa maturidade podendo escolher se ela quer continuar sendo cristã católica então se você tem essa consciência a consagração que já aconteceu lá na igreja evangélica se ela não foi um batismo se ela não teve esse valor sacramental porque a igreja também reconhece muitos batismos que são feitas nas igrejas evangélicas só precisa conversar com o padre e dizer qual foi a igreja para a gente poder saber se a gente considera válido aquele batismo os evangélicos não consideram válidos os batismos que nós realizamos mas nós consideramos válidos os batismos que eles realizam não precisa rebatizar o que às vezes a gente vai fazer é instruir a criança dentro de uma catequese para que ela possa aprender o cristianismo católico que são que tem diferenças do cristianismo dos evangélicos alguns aspectos por exemplo como a fé em Maria a fé nos santos a comunhão dos santos padre quem me escreve é o Juliano Juliano Célio dos Santos lá de Betim em Minas Gerais como nós podemos descobrir o nosso chamado quero ser missionário quais são os passos que devo dar ele pede que eu reze por ele para que ele tenha paciência também para esperar a sua noiva meu filho a primeira vida missionária que nós podemos viver é dentro da nossa casa o Papa Francisco disse que o hospital mais próximo que nós temos de nós é a casa da gente de nada vale eu querer evangelizar o mundo se eu não tiver disposição de viver os desafios da evangelização dentro do meu lar se a gente quiser reformar o mundo a gente tem que primeiro arrumar o quarto da gente se eu não sou capaz de arrumar o quarto onde eu durmo eu não tenho o direito de esperar uma reforma maior das estruturas do mundo é assim que funciona essa primeira parte que faz com que eu tenha condições de contribuir na mudança do todo então a vida missionária por exemplo hoje eu tenho uma vida missionária que me leva pelo mundo afora eu nunca imaginei que eu teria um trabalho assim imagina eu era um menino tímido que não tinha a menor ideia de que seria padre como eu sou eu só queria ser padre mas eu não imaginei que eu me tornaria um padre comunicador que falaria com as massas que teria um programa que repercutiria em muitos lugares do mundo você não faz ideia às vezes a gente faz aqui uma propaganda de algum produto da loja sacra imediatamente lá o nosso sistema na loja sacra tem condições de identificar às vezes são 20 mil acessos em 5 minutos do mundo inteiro Christian gente no Japão gente na Austrália na Oceania na África na América Latina significa que aqui a canção nova com esse poder de comunicação nos leva ao mundo inteiro eu nunca imaginei que um dia eu tivesse a oportunidade de comunicar-me com tanta gente mas eu sempre desejei a vida missionária e sabe como é que eu comecei a ser missionário fazendo um trabalho na minha rua me lembro direitinho a Laide minha amiga mãe da Tânia minha querida amiga Tânia que tem sido um sustento de Deus na minha vida hoje a Laide a mãe da Tânia eu era menino ainda devia ter uns 8, 9 anos ela me convidou para trabalhar no setor a minha cidade de formiga tinha passado pelas missões redentoristas ela falou Fabinho vem cá vem me ajudar a fazer o andor da Nossa Senhora vem aqui me ajudar a fazer as novenas e depois em pouco tempo eu estava cuidando do curso de Crisma foi lá na minha rua junto com Alessandro que a gente começou a cantar fazer as coroações de Nossa Senhora coração do Sagrado coração de Jesus foi ali na minha família na minha rua na rua Marciano Montserrat que eu comecei a viver o meu trabalho como evangelizador depois no meu grupo de adolescentes lá no EAC é assim que a gente começa meu filho dando passos e fazendo com os mais próximos de nós não é assim que funciona hoje se você quiser transformar o mundo você tem que ter coragem de transformar a sua casa se você tiver disposição de transformar o ambiente que te cerca tomando essa visão olha meu ambiente de trabalho precisa de mais amor precisa de mais paz leve é sua responsabilidade é nos seus olhos que Jesus olha é a você que ele pede transforme o seu ambiente de trabalho transforme o lugar onde você vive e aí sim nós estaremos sendo missionários com todas as possibilidades e se por acaso isso repercutir e te levar para mais longe é apenas uma consequência do trabalho bem feito que você fez aí no seu lugar que Deus abençoe a todos nós que Nossa Senhora nos dê essa paciência essa serenidade que marcou o coração de todos aqueles missionários que precisaram descobrir que é na pequenez que Deus nos prepara para grandes coisas derrame-nos sobre nós sobre as nossas famílias a benção e a proteção do céu do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém até a semana que vem se Deus quiser nem toda reza é santa nem todo escuro é breu nem toda beleza encanta nem tudo que tenho é meu nem todo amor nos ama nem todo adeus em Deus nem tudo que é não nos nega nem tudo que sou é meu nem tudo que sou é meu nem tudo que sou é meu